No finalzinho da semana passada eu gravei um vídeo aqui falando que a Anitta ia fazer a performance dela no VMA, que é aquele prêmio antológico da MTV norte-americana, e de fato aconteceu essa apresentação agora no domingo ontem, e que o patrocinador do evento, que é o Burger King, estava fazendo uma campanha com ela lá nos Estados Unidos para lançar um combo, e aí por que é que veio parar aqui no canal? Porque este combo é inteiramente vegano, então já está disponível lá nos Estados Unidos, realmente aconteceu um combo chamado Larissa Machado, que é o nome real da Anitta, e ele é completamente vegano. E eu comentei no vídeo que eu achava que tinha dedinho da Anitta aí, que ela é que teria escolhido esse lanche vegano para o combo. Porque apesar dela não ser vegana, ela já flertou bastante com o veganismo, ela tentou o veganismo inclusive, depois disse que não estava se adaptando e tal, mas ela sempre tem um pezinho no veganismo. Eu não tinha conversado com ninguém a respeito, nem assessoria, nem nada, mas eu falei que eu achava que tinha sim um dedinho dela, porque ela poderia ter escolhido qualquer outro lanche. Nessa mesma campanha tem outros artistas ali também escolhidos pelo Burger King para lançarem combos com o seu nome real e não o nome artístico. E esses artistas, um escolheu o Whopper com carne bovina, outro escolheu um lanche lá com frango, e aí o da Anitta, justo dela, foi completamente vegano. Então eu tinha praticamente certeza já que era uma escolha dela. E aí pra minha surpresa, ela assistiu ao vídeo, comentou também, só que o comentário dela não foi aqui no YouTube, e sim lá no Instagram do portal Vista-se. Ela realmente confirmou o que eu tinha pensado. Ela falou o seguinte... Se todas as pessoas do mundo pelo menos estiverem abertas a diminuírem pela metade como eu faço o consumo de alimentos de origem animal, já temos um grande avanço. Então você veja aí que ela não só comentou a respeito do vídeo que eu gravei aqui, mas mandou uma carta praticamente. E eu respondi o comentário dela, mandei um inbox também, que eu acho que ela não viu, mas assim, reforço aqui o que eu sempre tenho falado. A gente espera a Anitta aqui do lado verde da força, digamos assim. Espero realmente que ela tente o veganismo mais uma vez e que dessa vez realmente dê certo, e que ela continue falando a respeito disso. Mas independente disso, independente de se ela vai ser vegana ou não, esse movimento que ela fez eu achei extremamente importante, assim, porque ela é a primeira artista brasileira a se apresentar no VMA, que é assim, o prêmio da música mundial. É tipo o Grammy, ou talvez até mais prestigiado. E ela nesse espaço, que é assim, é um ponto alto da carreira dela, talvez o mais alto de todos, ela escolheu ali associar de alguma forma o veganismo nessa campanha que ela fez com o Burger King. E esse comentário que ela fez pra gente aqui a respeito do vídeo, foi às vésperas dela ter a apresentação, dela frequentar lá o Tapete Vermelho do VMA. Imagina como tava, um monte de gente devia estar falando com ela, devia estar extremamente ocupada. E ainda assim, ela arrumou um tempinho, foi lá e comentou no Instagram do Vista-se a respeito desse vídeo. Então, achei um movimento muito importante. E de fato, em qualquer loja dos Estados Unidos, hoje em dia, do Burger King, né, a partir de ontem, domingo, você encontra lá o combo Larissa Machado. Ele tem um óper feito de plantas, que é aquele que já tinha no cardápio, só que aí o combo agora recebe o nome da Larissa Machado, da Anitta, e não tem a maionese já de cara no lanche. Então, você não precisa ficar pedindo, olha, eu quero, faço assim, sem maionese ou não. Você chega lá, pede o combo da Larissa Machado, e esse combo já é vegano. Então, recapitulando, caso você tenha perdido outro vídeo, esse lanche que já tem no menu lá dos Estados Unidos, ele tem uma maionese de origem animal. Então, você tem que pedir, se você quiser a versão vegana, para que ele seja feito sem essa maionese. Então, a Anitta simplificou. Ela falou, não, no meu combo, eu quero que já venha sem maionese. Então, tem lá o hambúrguer, pão, alface, picles, tomate, e aí ketchup e mostarda. Não tem uma maionese vegana, ou mesmo um queijo vegano no lugar ali, seria bom se tivesse, mas, de qualquer maneira, o mais importante de tudo é que se tornou um lanche vegano. Então, um movimento muito acertado, e eu agradeço novamente aqui a Anitta por isso. E se você quiser conferir como é que foi a apresentação da Anitta no VMA, eu vou deixar o link aqui na descrição, não tem a ver com veganismo diretamente, mas eu sei que muitos fãs acabam caindo aqui neste vídeo, e se por acaso você é fã e não viu ainda a performance, tem o link aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, e inscreva-se também aqui no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.